Eu Vivi Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo, pra minha vida acabar Mas apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte, como quem diz É o fim, pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo, que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando, dizer-me assim Não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Me deu Me deu Amém. 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 Pai, eu estou aqui pra conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço. Ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende. Que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende. Que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia. Que o que penso não é o que tu pensas. Que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende. Que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo o fogo se acende. Que queima em flama e me faz ser um novo crente. Que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Que queima em flama e me faz ser um novo crente. Me dá uma nova unção, quero renovação. Que queima em flama e me faz ser um novo crente. Que queima em flama e me faz ser um novo crente. O trabalho para me, é só te ouvir. Me dá uma nova unção e me faça. Música Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado desperrado, Jesus Cristo me ouve Jesus te disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor, no pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado desperrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte de arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor, mas eu fui um vencedor Mas eu fui um vencedor, no pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberto de arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor, no pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei 근데 também não nos sentrei Eu não sei como o jovem Absもiste Eu não sei o homem Mas eu fui um vencedor Hoje eu fui um vencedor lleva uma noite com o jovem Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como Galileu Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na galiléia E se chamou Jesus de Nazaré Na judéia iniciou seu ministério Espalhando a sepente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a cruz E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Senhor, aqui estou com o Teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no Teu perdão, no Teu amor, na Tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero Te seguir por este caminho e dar meu coração pra Teu louvor. E quando os dias maus vierem, despedaçar o meu ser. Vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Tantas vezes, tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou. Mas agora que Jesus entrou, a razão por que seguir, vem pra mim. Toma os pedaços do meu ser. 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 Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido, E bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Jesus, para mim Quando eu perdido, E bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canso Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque que deu vitória a você e a mim É Deus, é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canso Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus, é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus E você será abençoado por Jesus E você será abençoado por Jesus Música Música Amém. 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 Quero adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar. Quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender que na tristeza há motivos demais para cantar. Eu louvarei. Adorarei. 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 Seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louvor se emprestará na minha vida até o final. Adorarei de coração. És o motivo da minha canção. Não me pergunte se onde vim. Não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história. E eu te ofereço o meu viver, Senhor. Amém. Quero adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o louvor que vem do coração. Quero adorar. Quero adorar. Quero adorar. Eu louvarei. Ih, дорогam, minha look. que na tristeza há motivos demais para cantar. Eu louvarei. Adorarei. 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 Seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louvor se emprestará na minha vida até o final Adorarei de coração, és o motivo da minha canção Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou Jesus, meu guia, minha história e eu te ofereço o meu viver, Senhor O meu louvor se emprestará na minha vida até o final Adorarei de coração, és o motivo da minha canção Não me perguntes de onde vim, não me importa para onde vou Jesus, meu guia, minha história e eu te ofereço o meu viver, Senhor Meu viver, Senhor Meu viver, é isso, meu viver, Senhor Pai, Senhor Meu viver, é isso, meu viver, eu te ofereço o meu viver, Senhor Se eu tivesse que contar as noites negras da minha vida E as horas que eu tive que partir sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes e as feridas Perderia toda lágrima dos olhos em forma de brisa Cara, você não conhece o lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito e rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri, chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri, chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Oh, Pai, oh, Pai, eu venci, meu Pai Meu Deus, meu Deus, eu venci, meu Pai Se eu tivesse que contar as noites negras da minha vida E as horas que eu tive que partir sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes e as feridas Perderia toda lágrima dos olhos em forma de brisa Cara, você não conhece o lado escuro dessa vida, não Cara, eu feri meu peito e rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri, chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri, quantas vezes eu sorri, chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes, demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Eu consegui, eu consegui, consegui vencer Cara, você não conhece o lado escuro Dessa vida não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio o meu coração Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras, vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Eu tive quebrar correntes Senta aqui junto comigo e vamos conversar Eu sei que você tem muito que me responder Todas as perguntas que nesse momento Eu quero te fazer Eu quero te fazer Será que durante toda a tua vida Tu fizeste algo para me agradar Não roubou e não matou e nem adulterou O que tens pra me dizer A verdade é real A verdade é real e sei que dói demais Inocente e ocupado terei que julgar Você não imaginou que qualquer dia desses Me encontraria Se eu fosse pesar Se eu fosse pesar Cada pecado que Cometeste E pensou que eu não vi Eu estou acompanhando cada passo seu De noite, noite e dia Eu sou teu rei Meu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo que me faz Nesse momento De ti me aproximar Senta aqui junto comigo E vamos conversar Eu sei que você tem muito que me responder Todas as perguntas Todas as perguntas que nesse momento Eu quero te fazer Será que durante toda a tua vida Tu fizeste algo para me agradar Não roubou e não matou e nem adulterou O que tens pra me dizer O que tens pra me dizer A verdade é real E sei que dói demais Inocente e ocupado terei que julgar Você não imaginou Você não imaginou Você não imaginou que qualquer dia desses Me encontraria Se eu fosse pensar cada pecado que Cometeste Cometeste e pensou que eu não vi Eu estou acompanhando cada passo seu De noite, noite e dia Eu sou teu Rei Teu Criador Teu Criador Teu Criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo Eis o motivo que me faz Neste momento De ti me aproximar Eu sou teu Pai Aleluia Teu Criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo que me faz Neste momento Meu Filho te abraçar Eis o motivo que me faz Neste momento Meu Filho te abraçar Eis o motivo que me faz Neste momento Meu filho te abraça Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber Do que faço, do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto, nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história, deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração Sabe quando estou errado, ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória, escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber Do que faço, do que faço, do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto, nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história, deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração Sabe quando estou errado, ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra somos o sabor E Jesus é o autor Que dá gosto a este mundo mau Que dá gosto a este mundo mau E Jesus é o autor Que dá gosto a este mundo 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 Mesmo com pouco estudo Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim a educação Não se preocupe comigo Não corra o perigo Eu ando na luz Você me ensinou o caminho certo E hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho pai O que você me ensinou eu aprendi Se precisar, seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai Diga a mamãe pra ela não se preocupar Que até aqui Deus não deixou nada faltar Pai, eu vou bem e o Senhor como vai? Tudo bem quando vem por aqui E quando vai ver o seu neto que conhece o avô Pela fotografia que a gente tirou Pai, a mamãe como está Bande um beijo pra ela E diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça Pra poupar as forças E ela tenta descansar Eu agradeço a Deus Por vocês existirem e serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim a educação Não se preocupe comigo Não corro perigo Eu ando na luz Você me ensinou o caminho certo E hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Se precisar Seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai Diga a mamãe Pra ela não se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada falta Até aqui Deus não deixou Nada falta Bença, Pai Deus abençoe o Senhor, Pai É demais pra mim É demais pra mim Teu amor Sozinho Dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar E o coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus E de joelhos eu imploro Ouve o meu lamento É que na contramão É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu lamento De repente De repente o teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Senhor, mais uma vez Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Te peço perdão Senhor, mais uma vez Senhor, mais uma vez Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus Você pode ser o maior ébrio Nas drogas um grande viciado O bandido mais temido desta terra Malfeitor ou exterminador Pode ser a pior prostituta Que frequenta o mais baixo cabaré Se a sociedade te rejeita Porém Jesus te aceita como você Porque Jesus pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo faz transformar a sua vida Se para muitos você já não vale nada Mas pra Jesus você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre o eterno vencedor Você pode ser o maior traficante Homicida, sequestrador e assaltante A pessoa mais errada que existe Um delinquente que ultrapassa o limite Pode ser o pior marginal Salte a dor semelhante a barra paz Se a sociedade te recusa Mas Jesus te abraça Do jeito que tu estás Porque Jesus pra o teu caso tem saída Só Jesus Cristo é quem transforma a sua vida Se para muitos você já não vale nada Mas pra Jesus você tem todo o valor Você hoje pode ser vitorioso E ter a sua bênção alcançada Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre o eterno vencedor Ame a Cristo e deixe o mundo enganador E você será pra sempre Em sua vida o vencedor E você será pra sempre